Olá, novamente, meus caros padauãs. Após termos visto uma série de videoaulas sobre técnicas de orientação a objetos, vamos utilizar hoje esse arcabouço de informações no processo de projeto de classes. Só recapitulando, classes são utilizadas para representar tipos abstratos de dados. Esses dados, por sua vez, são usados para resolver problemas. Em geral, esses problemas podem ser resolvidos usando diferentes conjuntos de classes e objetos. Além disso, não existe uma única forma de representar uma classe. Existem, entretanto, boas práticas. Que facilitam ampliar e utilizar classes e objetos, facilitando manutenção de código. Uma questão que sempre figura ao projetar uma classe é, quais atributos e métodos uma classe deve ter? Não é incomum, por exemplo, verificar como atributos valores que deveriam ser apenas retorno de métodos. Uma recomendação inicial é, utilizar o mínimo necessário de atributos para representar a classe, agregando novos elementos apenas quando esses facilitarem uso e desenvolvimento. Como exemplo, suponha a classe vector x criada para agregar a possibilidade de checagem de tamanho. Os atributos sugeridos para essa classe foram um vetor dinâmico, um ponteiro para inteiro com o nome de vetor, Suponha que seja interessante adicionar a possibilidade de redimensionar o vetor dinamicamente durante a execução. Para não ficar redimensionando o vetor a todo momento, pode-se adotar a estratégia de redimensioná-lo de tempos em tempos, adicionando um determinado tamanho a cada passo. Assim pode ser que num determinado momento exista um espaço alocado para 100 elementos, mas usando apenas 20. Para adicionar a capacidade de redimensionamento, a maneira mais adequada é adicionar um novo atributo na classe, no caso, capacidade, um inteiro. Mas suponha agora que seja necessário calcular o maior e o menor valor da classe vector x. A pergunta geralmente feita é, deixar maior e menor como retorno de métodos ou como atributos na classe? Em geral, não há uma única resposta correta. A resposta depende do problema sendo resolvido. Qual é o problema ser resolvido? Caso o cálculo do maior ou menor elemento da classe vector x, seja para um uso mais corriqueiro, um uso mais tradicional, é melhor implementá-los como retorno de métodos. Nesse caso, não há manutenção de dados, apenas cálculo. Além disso, o método poderia retornar tanto o valor como a posição. E a escolha se é valor ou posição depende novamente do problema sendo resolvido. Suponha, entretanto, que por algum motivo específico, o problema sendo resolvido, precise ficar utilizando a cada momento o maior ou menor elemento da vector x. Nesse caso, pode não ser razoável ficar calculando isso a cada momento. Ou ser mais interessante armazenar maior ou menor como atributo. Adicionar maior como atributo em vector x não vem de graça. Observe que você vai ter que criar um método para atualizar maior e menor, um ou mais. Mais importante que isso, é preciso garantir que esse atributo seja sempre válido para uso. Por exemplo, ao inserir um novo elemento, você deve verificar se ele não deve substituir o que está armazenado atualmente em maior ou em menor. E o que fazer se o elemento maior for removido? Então, você vai ter que tratar isso. Então, todo atributo tem um custo. Inserir um atributo implica em avaliar como mantê-lo saudável para uso. Atributos devem ser inseridos apenas quando são realmente necessários ou irão facilitar o uso ou o desenvolvimento. Além disso, recomenda-se o uso do princípio de menor privilégio ao usar a programação orientada a objetos. Ou seja, atributos e métodos que não precisem ser acessados externamente devem ser mantidos, privados ou protegidos. Na medida do possível, exceto pouquíssimas exceções, atributos devem ser mantidos, privados ou protegidos. Um exemplo de exceção são atributos estáticos. que fogem ao escopo desse curso. Métodos auxiliares que só são usados por outros métodos da própria classe também devem ser mantidos, privados ou protegidos. Ao se usar herança, métodos e atributos protegidos serão acessíveis por classes filhas, o que ocorre na maioria dos casos. Sem herança, não há distinção entre privado e protegido. Usando-se o princípio de menor privilégio, uma recomendação é começar com atributos e métodos privados e ir movendo-os para a seção protegida ou pública de acordo com a necessidade. Deve-se evitar tornar público o acesso a atributos e métodos críticos da classe, que podem alterar sua estrutura sem uma devida verificação. Outro ponto importante é a nomenclatura utilizada no código que você está desenvolvendo. Existem vários padrões para nomear atributos e métodos em uma classe. Alguns padrões, por exemplo, definem que nomes de classes devem iniciar com letras maiúsculas. Parte dos padrões especificam que os métodos devem ser verbos. Alguns desses padrões especificam verbos no infinitivo, enquanto outros especificam os verbos no imperativo ou no presente do indicativo. No que diz respeito aos atributos, para evitar problemas de usar o mesmo nome em um atributo e um parâmetro, alguns padrões utilizam alguma letra no início de cada atributo, geralmente o m, de mai, meu, como mvalor e mdado. Não existe um padrão consensual para nomear métodos e atributos. Assim, duas recomendações são feitas. Primeira, evitar misturar padrões diferentes em um mesmo código, evitando prejuízos à legibilidade. E a segunda é, conheça diferentes padrões para evitar problemas ao ter que se integrar em uma equipe que já tem um padrão pré-estabelecido. Isso é tudo, pessoal. A partir de agora, espero que você possa desenvolver seus projetos com orientação a objeto de forma mais clara e segura. Em nossa próxima videoaula, falaremos sobre a estrutura de dados pilha. Aguardo vocês e que a força os proteja. Aguardo vocês e que a força os proteja.